Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal da Receitas do Vão Mário. Hoje estou com uma convidada super especial, a Paloma, uma super cozinheira, uma super chefe de cozinha e a proposta dela hoje é nos brindar com uma receita maravilhosa que vem de família. A mãe dela começou e passou para ela. E ela tem uma mão assim, eu já senti que esse prato vai ficar maravilhoso. É uma lasanha de berinjela e só ela tem essa receita. Então vale a pena acompanhar tudo o que vai acontecer. Aí vocês preparam na casa de vocês e contam como é que ficou, tá bom? E a Paloma agora vai explicar como é que vai ser essa receita e principalmente quais são os ingredientes que ela vai usar. Bem-vinda, Paloma. Obrigada, Mário. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Por favor, conte para a gente como é que vai ser isso. Então a gente vai fazer essa lasanha de berinjela que é uma receita de família. A gente vai utilizar carne moída, molho de tomate, cebola, alho, tomate fresco, caldo de carne e também leite, ovos e farinha de trigo para empanar a berinjela e o queijo para a gente poder gratinar essa lasanha de berinjela. Nossa, que delícia! Vai ficar maravilhoso. Agora ela vai começar o preparo e vamos acompanhar assim atentamente tudo o que vai acontecer. A gente vai começar cortando a berinjela em rodelas para poder empanar. A gente vai começar refogando a nossa carne moída. Primeiro que eu vou refogar a cebola. Agora que a cebola já está transparente, a gente vai colocar o alho e refogar junto com essa cebola. Nossa temperinha aqui já está refogada, agora a gente vai colocar a carne moída. Vou começar a temperar essa carne moída com um pouquinho de sal. Um caldo de carne. Eu coloco ele picadinho assim para ele dissolver mais fácil na carne, tá? Agora mistura um pouquinho. Agora enquanto a Naná vai cuidando da nossa carne moída, eu vou fazendo a massinha para empanar a nossa berinjela. Aqui eu já quebrei um ovo e eu vou acrescentar a farinha e o leite. Essa massa eu faço meio a olho, mas aí vocês vão acompanhando o ponto da massa para ver qual é o ponto ideal para poder empanar a berinjela, tá bom? Vou adicionar aqui a farinha de trigo. E o leite. Como ela é uma massinha para empanar, ela não pode ficar nem muito mole, nem muito firme também, porque senão não vai dar certo para empanar aqui. E a gente vai misturando até incorporar essa farinha de trigo no leite. Ó pessoal, esse é o ponto da massa, ela não pode ficar nem muito dura, nem muito mole. E a gente vai começar a empanar a nossa berinjela. Agora aqui a gente vai colocar a berinjela nessa massinha que a gente acabou de preparar. E da massa a gente já vai colocar na frigideira. Esse óleo está quente, tá? Para fritar essa berinjela. Para fritar essa berinjela. A massa está dos dois lados. E a gente segue fritando a nossa berinjela. A gente vai agora colocar o molho de tomate. Para essa carninha ficar bem suculenta, para ela poder incorporar na massa da berinjela. O nosso molho já está pronto. Agora a gente vai colocar um manjericãozinho fresco, só para dar um frescor nesse molho. Para ele ficar ainda mais gostoso. A nossa carne moída já está pronta. A nossa berinjela já está empanada. E agora a gente vai montar a nossa berinjela ao forno. Vou fazer primeiro uma camada de berinjela. A gente vai forrar a nossa forma com as berinjelas já empanadas. Vou fazer aqui uma camadinha. E vai preenchendo os espaços assim com as berinjelas. Conforme o formato delas. A nossa próxima camada é o molho de tomate. Pode caprichar para ele incorporar aqui na nossa massinha de berinjela. A nossa forma já está forrada com a carne moída. Agora a gente vai colocar a mussarela. Depois que a mussarela estiver posta. Você só segue a sequência das camadas. Berinjela, carne moída e o queijo. A carne moída já está na sua última camada. Agora a gente vai pôr mais uma camada de queijo. E colocar no forno para gratinar. No forno vai ficar de 10 a 20 minutos. Depende da capacidade do seu forno. Até o queijo ficar bem gratinado. Ficar no forno de 10 a 20 minutos. Forno médio. Até o seu queijo gratinar. Nossa Paloma. Mas que lasanha. Olha como ela gratina. Olha que coisa gostosa. Já está aqui no prato. Vamos provar. Vamos só ter uma saladinha. Tem assim um arrozinho. Mas eu estou mais interessado na lasanha. Vamos ver se ficou boa. Vamos ver se ficou boa. Posso dar uma provadinha? Fica à vontade. Você me permite? Está provado? Que delícia. Meu Deus do céu. Olha. Vale a pena seguir essa receita. E preparar mesmo. Porque ela ficou maravilhosa. Ela tem uma mão incrível para fazer comida. E essa aqui ficou sensacional. Pessoal. Se inscreva no canal. Dá um joinha aí para a gente. Que a Paloma agora vai fazer mais parte integrante. Junto com a Naná. A gente vai formar um time muito legal. E vamos sempre mostrar novidades. A gente vai ver com umas receitas meio doidas. Não é Paloma? Mas que todo mundo vai gostar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Por curtir. Para compartilhar. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.